Hello, class! Good morning! Good afternoon! Olá, turminha do segundo ano! Bom dia! Good morning! Boa tarde! Good afternoon! Para quem estiver assistindo de manhã, good morning! Para quem estiver assistindo à tarde, good afternoon! Vamos iniciar mais uma aula de inglês. Hoje, quarta-feira, dia 28 de abril de 2021. Ficamos aí uma semana sem a aula de inglês porque foi de feriado, mas hoje estamos de volta. And how are you today? How was your week? Como foi a semana de vocês? Como vocês estão hoje? Everybody good, great or wonderful? How are you today? Como é que vocês estão? Eu espero que todo mundo esteja aí, ó, bem, com saúde principalmente, né, crianças? Então, vamos iniciar mais uma aula de inglês. E para a nossa aula de inglês de hoje, nós vamos precisar de um livro de inglês, Our Book English Book, Book 2, que é essa capa aqui, ó, do menininho com as bolinhas. Nós vamos precisar do lápis de escrever e da borracha, ok? Deixa eu ver se vai precisar do lápis de pintar. Não, hoje não vai precisar do lápis de pintar. Somente o lápis de escrever, a borracha e o livro de vocês, o livro de inglês. Então, vamos iniciar hoje um capítulo novo, que é o capítulo 4, Unit 4. Unit 4, capítulo 4, que fala sobre os objetos escolares, school objects. Mas antes de abrir aí o livro, eu quero mostrar para vocês aqui o nosso tema nas imagens que eu vou mostrar para vocês. Let's see, vamos ver, e vamos repetir em inglês cada palavrinha para fixar melhor o conteúdo da aula de hoje, ok? Vamos lá? Let's see and let's repeat in English. Então, nós temos aqui, ó, school objects, objetos escolares, que é o nosso tema da aula de hoje. Let's see, school bag, let's repeat, school bag, school bag, que é a mochila. Colored pencils, colored pencils, são os lápis de pintar, os lápis coloridos. E-raiser, let's repeat, vamos repetir? E-raiser, é a borracha. Vamos repetir mais uma vez? E-raiser, pencil, 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 pencil é o lápis. Book, let's repeat, book. Let's repeat again, vamos repetir mais uma vez? Book. Pants, pants, vocês sabem o que são pants? Pants, são as tintas, as tintas se chamam pants. Let's repeat, pants. Olha, agora vamos repetir essa palavra aí, ó. Brush, brush, significa pincel. O brush é o pincel. Brush. Pair of scissors. Pair of scissors. Pair of scissors. Que é a tesoura. A tesoura em inglês se diz, pair of scissors. Olha, banca escolar, em inglês se fala, desk. Desk, let's repeat, desk. Caneta, se diz, pen. 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 Notebook. Este notebook que a gente está vendo aí é o caderno, tá bom? Não é aquele computador portátil que a gente costuma dizer, chamar de notebook. É o caderno. Caderno em inglês se diz notebook. Let's repeat. Notebook. Glue. Cadê o biquinho de vocês? Vamos fazer um biquinho aí, ó, bem legal, ó. Glue. Se escreve glue, mas não se fala glue. Se fala glue. Glue. Sharpener. Sharpener. Então, a sharpener é o apontador, que a gente chama de lapiseira, não é? Mas, na verdade, se chama apontador. Sharpener. Pencil case. Pencil case. É o estojo. Pencil case. Huller. Huller. A huller, vocês já estão vendo aí, é a régua. Muito bem, crianças. Então, vamos falar do início. Todos os objetos escolares em inglês. Let's say in English to me, with me. Vamos dizer em inglês comigo. School bag. School bag. Colored pencils. Colored pencils. Eraser. Eraser. Pencil. 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 Book. Pants. Pants. Brush. Brush. Pair of scissors. Pair of scissors. Bask. Desk. 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 Pen. Pen. Notebook. Notebook. Glue. Glue. Sharpener. Sharpener. Pencil case. Pencil case. Pencil case. Huller. Huller. Muito bem, crianças. Então, agora sim, vocês já conhecem uma boa quantidade de objetos escolares. Agora, vocês vão pegar o livro de inglês na página 35, página 35, página 35 e vamos lá compartilhar aqui a página 35 do livro de vocês. Então, esta é a página 35, olha o título, o que tem dentro da sua mochila. Então, nessa mochila que temos aí na imagem, nós temos um book, two books, one ruler or one pencil case. Acho que é, né? Dois livros, uma régua, um estojo. É isso que eu estou vendo daqui, tá, gente? Não sei se no de vocês tem algo a mais, mas no meu eu só consigo visualizar isso. Então, aqui embaixo já temos aí, ó, duas perguntinhas para que vocês respondam. Olha a primeira pergunta. Isso aqui é um livro, yes or no? Isso aqui é um livro, gente? É sim, yes, it is. Então, todo mundo marca o x aí, ó, no yes, it is. Agora, aqui. Is it a notebook? Essa imagem aqui é um notebook? Yes, it is or no it isn't? No, it isn't. Não, não é um notebook. É uma eraser. É uma borracha, né, gente? Então, já marquem aí o xzinho nessas opções da página 35. Na página 36 nós temos What can you see? Match. O que você consegue ver? Então, você vai ligar. Ligue. Está pedindo para que você ligue. Então, no meu aqui, já veio com a resposta, né? Porque não tive como apagar. Então, eu vou diminuir um pouquinho mais para que vocês visualizem aqui bem direitinho. Então, olha, book. Book é o livro. Eraser é a borracha. Vocês já podem ligar aí, liguem. Pair of scissors. Pair of scissors. É a tesoura. School bag. Aqui, ó. School bag é a mochila. Tô vendo aqui. School bag. Desk. É a mesa. Banco escolar, né? Desk. É sure. É a cadeira. Tá aqui, ó. A cadeirinha. A cadeira. Pen é a caneta. Tá vendo aqui? Mais para baixo tem mais coisas. Notebook. É o caderno. Pencil. É o lápis. Desk. 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 É o color. É o pencil. Sharpener. É a lapiseira. Liguem aí. Glue. É a cola. Pencil case. É o estojo. E ruler. É a... Culler. É a régua. Não funcionou aqui, mas vocês estão vendo aí, né? Ruler. É a réguinha. Isso. Liguem tudinho aí. Vem direitinho. Com calma. Vou deixar um pouquinho mais. Aqui vocês podem pausar o vídeo. Vou deixar a parte de baixo. E agora eu vou deixar a parte de cima. Share. É a cadeira. Desk. É aqui, ó. A mesa escolar. Mesa. Banco escolar. School bag. É a mochila. Pair of scissors. É a tesoura. Book. É o livro. E eraser. A borracha. A borracha. Pronto. Ligamos todos, não é? Vocês conseguiram ver? Sim? Yes? No? Então, vamos para a página 37. Na página 37, está pedindo para você pintar a resposta correta. Então, você pode pintar aí com o seu lápis de escrever mesmo. Não tem problema. Então, what is it? O que é isto? This is a pen or a pencil? Isto aqui é um lápis ou é uma caneta? Isto aqui é uma caneta, tá, gente? Então, vocês vão pintar aí, ó. A pen. Pintem. Pintem todo o espaço, né? Todo o espacinho. Aqui. What is this? This is a pen or a pencil? Essa imagem aqui é de um pen ou de uma pencil? Então, aqui é um lápis, não é? Então, vocês vão pintar a palavra pencil. Aqui. What is this? O que é isto? An eraser ou a roller? An eraser. Uma borracha. Muito bem. E a última imagem. What is this? A notebook or a book? É um caderno ou é um livro? Essa imagem é de um caderno, tá, gente? Então, marque notebook. Marcaram aí direitinho, todo mundo? Yes? Yes or no? Sim ou não? Sim. Então, agora vamos passar para a nossa última página de hoje, que é a página 38. Na página 38, vocês irão descobrir, desembaralhar as palavras e escrever corretamente. Ó, elas estão embaralhadas, mas já dá para saber, não é, gente? Mas, pelas letras que possuem a palavra, a gente já consegue entender. Então, essa primeira palavra aí, começa com C. Você já consegue descobrir que palavra é essa? Já? Muito bem. Sure. Coloquem aí. A segunda palavra também está muito fácil. Olha, começando com B. Book. Book. Terceira palavra também está muito fácil. Só tem três letrinhas e começa com P. Pen. Pen. A letra D, nós também já sabemos que é Pencil. Write Pencil. Share. Book. Pen. Pencil. E agora? Notebook. Notebook. Share. Book. Pen. Pencil. Notebook. E agora? Roller. Roller. Isso mesmo. Essa daqui também é fácil. Olha. Desk. Essa aqui é a maior que tem, mas também já dá para saber, porque ela é a única grandona que tem lá, não é? Pair of scissors. Pair of scissors. Tesoura. Deixa eu diminuir aqui para que vocês visualizem todas. A letra I é eraser ou eraser. E a letra J eu esqueci de apagar, hein? Não foi, gente? Vou colocar aqui, mas está aí a resposta já. Schoolbag. Schoolbag. Muito bem. Então, realizem aí com calma. Se você quiser dar uma pausa no vídeo, agora você pode, para copiar bem direitinho todas essas palavras aí. Todos esses objetos escolares. Só relembrando, vamos lá. Share significa cadeira. Book significa livro. Pen significa caneta. Pencil significa lápis. Notebook significa caderno. Notebook significa caderno. Huller é régua. Desk é a banca, aquela banca escolar. Pair of scissors são a tesoura. Eraser é a borracha. E schoolbag é a mochila escolar ou a bolsa escolar. E agora, no último quesito, temos find the school objects. Encontre os objetos escolares. Esses aqui, ó, gente. A régua, ruler, book, eraser and pencil. No meu já está respondidinho aí também. Então, eu vou só facilitar aqui, ó, para vocês. Pencil está aqui. Eraser está aqui. Book. Não quer funcionar book, mas está aqui, ó, book. Vocês estão vendo? Book. E ruler está aqui, ó. Ruler. Aqui, R-U-L-E-R. Ruler. Vocês estão vendo aí? Ruler. Conseguem visualizar? Yes? Sim? Muito fácil. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Tenham gostado também da aulinha de hoje. E para encerrar a nossa aula, eu vou apresentar para vocês um pequeno vídeo que está no site da Sucesso. A Sucesso é essa empresa que fornece os livros para a escola. Então, vamos assistir a esse pequeno vídeo para fixar melhor o conteúdo, ok? Let's see. Vamos ver? Prontinho. Vou soltar aqui. Só um instante, gente. Só um instante. Agora sim, tudo certinho. Vamos lá? Vamos assistir. Unit 3. Unit 3. What's in your school bag? Is it a book? Yes, it is. Is it a chair? No, it is a pencil. What can you see? Desk. Book. Notebook. Pencil. Pair of scissors. Razor. Glue. Ruler. Chair. Skull bag Congratulations! Let's practice! Desk Book Notebook Pencil Pair of scissors Razor Glue Chair Ruler School bag Thank you! Muito bem! Viram aí? Vocês viram? Todos os objetos escolares que estudamos na aula de hoje. Ok, crianças? Então a nossa aula vai encerrar aqui. It's time to say goodbye. I see you next week in the next class. Bye-bye! And kisses for you. Bye! Bye-bye! Bye! Bye-bye! Bye-bye! Obrigado.